Alô minha gente, boa tarde nesse momento, desde já, viu Cacimiro, a gente quer agradecer as pessoas que nos acompanham, você que já é inscrito aqui em nosso canal, muito obrigado por nos acompanhar, por comentar aqui nossos vídeos, não é isso Cacimiro, você que está chegando agora em nosso canal, o que é que tem que fazer Cacimiro? Você que está chegando aí no canal, inscreva-se, deixa aí o seu like e ativa aí o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E a novidade de hoje são dois terrenos... Dois terrenassos, não? Dois terrenassos, exato, porque cada um, a medida deles é de 10 por 32, então aqui é uma área dedicada para quê? Para a construção civil, construção de casas, de prédios e lembrando que quem comprar esse terreno aqui também, ele pode financiar a construção da sua casa através da Caixa Econômica, isso aí também é assessorado por nós. Aí está novidade boa, viu? Então, Cacimiro, aqui o bairro do Beja Flor é uma área em desenvolvimento, não é isso? Logo ali na frente tem a Igreja Católica, uma igreja linda, a gente quer falar em relação, tem a Igreja Católica, Cacimiro? Porque a gente quer dizer que aqui tem igreja, tem posto de saúde, não é isso? Tudo próximo. Exato, né? Tem supermercados próximos, ou seja, aqui na área também já tem água encanada aqui na região, tem maioria das ruas já são pavimentadas, então isso aqui é um local, um terreno que daqui em dias vai estar escasso. Escasso por quê? Porque as pessoas estão procurando um local para construir mais próximo da cidade de Pustanã. Verdade, com certeza. E cada dia está ficando mais escasso. Isso. Isso aqui está disponível para você comprar aí, para fazer o seu investimento. Lembrando que são dois terrenos, cada um é 10 por 32. E o preço, o preço é aquele precinho que cabe no seu bolso. Por cada terreno, você vai pagar apenas R$ 33 mil. Então é pegar ou largar, aproveitar essa oportunidade. Você que mora fora aí, que está em outro estado, pensa em investir aqui na cidade. Então, vamos aproveitar, gente. Aproveitar, se quiser comprar um terreno, se quiser comprar os dois, né, Cacimiro? Já faz aquela casona com aquele murão. Ou se quiser aqui também dá um espaço de lazer, né, Cacimiro? Também. E se quiser comprar os três, olha, procura quem é o proprietário do outro e o negócio também. Os quatro, os cinco, enfim. Quem diz é você. Muito bem, minha gente. Então está aí, e o contato está aí abaixo. Entre em contato com o corretor Cacimiro e compra esse negócio bom. Ligino. Olha, está Cacimiro filmando, tirando foto. Tchau, tchau. Tchau.